Música Bem, hoje terça-feira, dia 6 do 10, vai ser o dia que vamos começar as gravações do meu primeiro disco, lá no estúdio Espaço Som em São Paulo Música Música Eu vou montando o computador aqui, aí a gente vai lá no um do tio, eu digo bora, fica bora, amém o mestre Seja bem vindo hein, vamos começar essa, vamos fazer história, caralho Música Pessoal, esse processo aqui, vou explicar para vocês, esse processo é meio chato. A gente está pegando, no primeiro dia a gente pega as demos, e no caso eu fiz as demos em casa, já com todas as músicas mapeadas, com os BPMs das músicas, para quando a gente for gravar, gravar tudo no mesmo beat. O que a gente está fazendo hoje, Magnão? O nosso trabalho hoje aqui é o famoso, é a desova, né? A desova. A desova dos arquivos. O Suter trabalhou nisso durante vários anos, durante várias sessões, várias madrugadas na casa dele. E agora a gente pega tudo o que ele fez, tudo, tudo, exclui. Mentira. A gente importa, né? Que já é uma linguagem de computador, isso aí, né? O negócio, vocês são internautas, sabem bem. A gente pega tudo o que ele fez, separa, organiza, né? O que ele mesmo nem lembrava mais onde estava. Passa para o Protus, que é o outro software. Só explicando, a gente saiu do Sonar, está indo para o Protus. Então, a gente tem aqui, as músicas estão já, né? Tomando forma, ainda como guias, tá? Então, são as baterias que ele produziu, as guias, os baixos. Nada disso vai para o disco, tá? Por enquanto. Certas coisas, se bobear alguma coisa, vai. Tipo essa guitarra romântica. O Oriente Country, do Guitar Vig, né? O Guitar Vig. Olha que romântico, cara. É, 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 é um romântico isso aqui, cara. www.quicante.com.br Me ajuda a fazer esse disco, cara. Você pode contribuir com o... Você pode contribuir com 30 reais para comprar o disco na pré-venda. Você vai receber até no máximo dia 23 de dezembro. Vai ganhar antes do Natal. Você pode contribuir também com 60 reais que você compra a camisa. A camisa vem junto com o CD também na pré-venda. Ou as visitas que você pode fazer aqui no estúdio, tá bom? Mais uma vez, para não esquecer, www.quicante.com.br Barra Bruno Suter. Beleza? Vem pra cá! Vem! Valeu. Não tem bomba cortada.